Música Filhos e filhas, nós estamos no sétimo dia da novena Perpétua do Senhor das Santas Chagas Nas suas chagas dolorosas e gloriosas Confirmando-nos na fé Vamos juntos rezar E gostaria que você agora lembrasse Qual a sua intenção neste novenário Agora sétimo dia Não desista A graça vai chegar Diga ao Senhor com fé Vamos juntos queridos filhos e filhas Você que é do Brasil, fora do Brasil Na presença de Jesus Eucarístico Clamar ao Senhor das Santas Chagas No sétimo dia da novena Música Por suas Santas Chagas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossa Santa Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas Santa Chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa Chagas Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor A mim e meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar vossas Santas Chagas Gloriosas a Tomé E o mandando tocar Em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar Em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais De vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça De viver os frutos Da nossa redenção Amém Deus é misericordioso para conosco E as graças Podem ser confirmadas Ah, milagres e prodígios Disse o Senhor Escute esse testemunho E ainda Vai ter dúvida? Meu nome é Eliana Bampi Eu sou de São Domingos Santa Catarina Uma cidade bem pequena Lá no oeste de Santa Catarina Eu gostaria De dar o meu testemunho Em relação ao milagre Que eu tive na minha vida Na minha família O meu filho Sofreu um acidente No ano de 2011 Mas infelizmente Ele estava O motorista estava bêbado E bateu de frente Com o carro E quase levou O meu filho Ele ficou 48 dias Internado Ficou muitos dias Na UTI E um dia Eu estava no quarto Com ele Tinha um padre Amigo nosso O padre Sandro de Garais Lá de São Paulo Ele estava no quarto Comigo E o médico Entrou e disse assim Mãe Não tem mais nada Para fazer pelo teu filho Ele está em estado Vegetativo Eu pensei assim Acho que foi essa dor Que Jesus sentiu Quando ele estava Lá na cruz Pela Santa Chorra de Jesus Eu não aceito isso Eu não vou perder meu filho E eu me enchi de coragem E lutei E lutei muito E rezei muito E pedi muito Para Jesus me ajudar Enquanto ele estava na UTI E eu consegui Eu consegui salvar meu filho Eu levei ele embora Pesando 27 quilos Ele tinha 19 anos Ele não falava nenhuma palavra Ele não engolia nada Só por sonda De fralda Ele não conhecia ninguém Mas eu lutei muito Eu rezei muito Eu pedi muito Para Deus me ajudar Para Jesus me ajudar Eu rezei muito A novena das Santas Chagas Hoje Ele Esse ano Ele se forma em administração Ele está fazendo o TCC Ele dirige Tem o carro dele Ele trabalha Ele é um jovem normal Isso foi um milagre Na nossa vida Queridos filhos e filhas A obra evangelizar é preciso 24 horas de programação Católica no rádio e na TV Ela é feita com pessoas Que rezam e ajudam Veja este material A obra evangelizar é preciso Acredita e estimula As atitudes cristãs Para mudar o mundo E a programação da TV evangelizar Reflete essa missão Nós propagamos boas notícias Os bons exemplos Conscientizamos E divulgamos boas iniciativas Mostramos a força E a beleza Da fé do nosso povo E principalmente E principalmente rezamos por você Envia esse fogo abrasador De nossas almas TV evangelizar Juntos evangelizamos mais E eu os convido E eu os convido agora A benção final A benção do lar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina benção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos pensamentos Que o seu poder Age em toda parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor Os que nos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Filhos Filhas Depois de ter pedido A benção da casa E do lar Eu quero dizer Que bom que você está Em oração Que bom que você Não desistiu Que a sua fé aumente E que o Senhor Que disse Eu estarei convosco Todos os dias Nos traga amanhã de novo Em oração No oitavo dia Da novena Das santas chagas O que você está